O último adversário deu trabalho, mas a seleção segue invicta e classificada para a Copa. E mal vai dar tempo de respirar para o próximo desafio. Hoje, nove e meia da noite, depois de um lugar ao sol. Brasil e Paraguai, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Música